Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do primeiro episódio da série de terror e comédia Just Be Young, chamado Live Them Kids Alone. Alerta de spoilers a seguir. Verônica é uma estudante do ensino médio de 14 anos, que tem uma natureza rebelde e um ar de Não Estou Nem Aí. Ela nunca dá ouvidos aos professores ou aos pais, frequentemente se envolve em discussões com os amigos e tira as notas mais baixas da turma. No entanto, Verônica nem sempre foi assim. Até um ano atrás, ela era uma garota divertida, carinhosa e inteligente, que era uma das melhores da classe. Mas durante as férias de verão, ela conheceu novos amigos e aprendeu sobre os problemas ecológicos, como o aquecimento global, o desmatamento e assim por diante. Agora, Verônica se tornou uma vegana agressiva. Ela também incita protestos regulares em sua escola contra o uso de produtos de origem animal, plástico e outras coisas que ela é totalmente contra. Todos os professores, alunos e até mesmo seus pais estão fartos das suas atitudes. No entanto, Verônica não está nem aí. Ela é inflexível em forçar as suas ideologias nos outros alunos, quer eles queiram ou não. Infelizmente para ela, um dia é chamada à sala do diretor e recebe um sermão sobre as suas notas baixas e a sua atitude ruim. Verônica ainda não presta atenção e continua agindo de forma rude. Então, a diretora a suspende por tempo indeterminado. Finalmente, a adolescente mimada percebe a gravidade da situação e tenta se desculpar, mas já é tarde demais. A diretora já tomou a sua decisão e não vai mudá-la por nada. Mais tarde em casa, Verônica tem que ouvir outra sessão de palestras, desta vez dos seus pais. Eles explicam como ela mudou completamente no último ano e que às vezes parece que alguém sequestrou a filha deles e a substituiu por uma impostora. Os pais também mencionam como Verônica costumava brincar com eles, ir a lugares com eles e até mesmo se aconchegar à noite com eles. Mas agora ela é uma sombra da pessoa que costumava ser. Então, o pai de Verônica traz um panfleto de uma certa instituição chamada Escola para Meninas Difíceis da Senhora Genevieve, que aparentemente é especializada em disciplinar meninas com diferenças de comportamento social. Em outras palavras, essa escola é especialista em endireitar meninas mimadas. Verônica então dá uma boa olhada no panfleto e diz que não quer ir, mas os pais a fazem entender que ela não tem escolha. No dia seguinte, eles levam a filha para a escola para Meninas Difíceis da Senhora Genevieve. O prédio principal parece um castelo gótico. Além disso, todas as alunas têm o mesmo cote de cabelo assustador e parece que elas não são normais. Depois de algum tempo, a Senhorita Genevieve encontra os pais de Verônica, garante que disciplinará a menina e a mandará de volta para casa em alguns meses. Ela também revela que já disciplinou mais de mil meninas durante seu mandato. Não importa o quanto elas sejam rebeldes ou arrogantes, a Senhorita Genevieve sempre encontra uma maneira de ajudá-las. Enquanto isso, a mãe de Verônica levanta a questão de por que todas as meninas da escola têm o mesmo corte de cabelo. Com um olhar ameaçador, a Senhora Genevieve responde que o corte de cabelo é simplesmente uma extensão do uniforme, que significa simplicidade, obediência e honestidade. Segundo ela, a mente jovem é uma esponja e as meninas chegam lá encharcadas de maus hábitos. Tudo o que ela precisa fazer é lhes dar um pequeno aperto. Nesse momento, chega uma garota chamada Heather e a Senhorita Genevieve a apresenta como colega de quarto de Verônica. Heather rapidamente encanta o Senhor e a Senhora Vanderhall, cumprimentando-os educadamente, mas logo sussurra algo nos ouvidos da Senhorita Genevieve. Acontece que ela denunciou Verônica por mascar chiclete, algo que é estritamente proibido dentro das instalações da escola. A Senhorita Genevieve aponta a regra e diz a Verônica para jogar o chiclete fora, mas ela mostra sua natureza rebelde, o colando em um poste próximo. Depois de um tempo, os pais de Verônica saem e Heather a acompanha até o quarto delas. É um quarto escuro e sombrio, com apenas duas camas, uma mesa e um despertador. Enquanto Verônica está desfazendo as malas, Heather se oferece educadamente para ajudar, mas recebe um não. Verônica então a repreende por tê-la denunciado. Ela também pede a Heather que pare de fingir, pois a diretora assustadora não está mais ali. No entanto, para sua surpresa, Heather menciona que está apenas seguindo as regras e que continuará fazendo isso enquanto elas estiverem dentro das instalações da escola. Estranhando o comportamento dela, Verônica começa a relaxar ouvindo música, mas mesmo assim, Heather intervém. Ela rapidamente desliga e avisa Verônica que não é permitido ouvir música na escola. Antes de sair, ela também diz que o Senhor Welch fará um novo corte de cabelo para ela em breve. Na manhã seguinte, Verônica é acordada em ponto às cinco horas por uma combinação de despertador e de Heather. Ainda sonolenta, ela veste o seu uniforme escolar e vai para a cantina, onde todas as meninas estão tomando o café da manhã e conversando. O estranho é que nenhuma delas está gritando e rindo como as garotas normais da sua idade normalmente fariam. Elas também parecem estar sem graça e letárgicas, como se fossem robôs. Enquanto isso, Verônica vai até o balcão para pedir comida, mas descobre que eles só servem salsicha e bacon. Isso significa que ela terá que mudar o seu estilo de vida vegano de agora em diante. A cena muda então para uma sala de aula, onde o professor de história David está explicando diferentes eventos do passado, em que as crianças desobedeceram os pais e foram punidas. Acontece que nessa escola, até mesmo todas as aulas são planejadas para fazer uma lavagem cerebral nos alunos, para que sejam obedientes e educados. Verônica acha a informação muito falsa e interrompe David, dizendo que as crianças têm todo o direito de serem mal educadas, pois a idade delas as torna imaturas e despreocupadas. Ao ouvir isso, a classe inteira fica chocada, pois é a primeira vez que alguém contradiz o professor. No entanto, David usa calma, dizendo que Verônica logo se tornará educada. Antes de terminar a aula, ele também pergunta por que ela ainda não cortou o cabelo. Pouco tempo depois, Verônica está vagando pelo playground, quando a senhorita Genevieve a chama para ir à sua sala. Ao chegar, ela percebe que o barbeiro Sr. Welch está esperando por ela. Surpreendentemente, ele começa a tirar as medidas da sua cabeça e até pergunta a sua idade, algo que definitivamente não é necessário para um corte de cabelo. Depois de anotar todos os detalhes, o Sr. Welch menciona que não poderá marcar um horário para o corte de cabelo, até pelo menos a próxima semana, pois estará totalmente ocupado nos próximos dias. No entanto, quando a Srta. Genevieve insiste, ele cancela um compromisso e promete cortar o cabelo de Verônica no dia seguinte. A essa altura, Verônica começa a perceber que há algo muito errado com essa escola. Por isso, à meia-noite, enquanto seu colega de quarto está dormindo, ela arruma seus pertences e se prepara para fugir da escola. Mas, assim que sai pela porta principal, uma colega chamada Claire a detém, revelando que não é fácil escapar deste lugar. Há cercas elétricas ao redor da escola e, na estrada, vários guardas estão sempre patrulhando. Depois disso, as duas se apresentam e Claire leva Verônica para o seu quarto. Lá, ela lhe mostra os esboços de dois ex-alunos que aparentemente tentaram fugir, mas foram pegos. Eles haviam calculado todos os movimentos dos guardas, mas, apesar disso, ainda foram pegos. Após a revelação, Claire diz a Verônica que não tem muito tempo, pois o seu corte de cabelo está marcado para o dia seguinte. Ela afirma que o corte de cabelo é o que transforma os alunos em robôs sem graça. Verônica está obviamente confusa com tudo isso, então Claire decide lhe mostrar algo. Ela a conduz por um túnel secreto e, logo, elas chegam a uma sala, onde a senhorita Genevieve, o senhor Welch e outra aluna estão presentes. A aluna está amarrada a uma cadeira e pede para ser solta, mas a senhorita Genevieve não se deixa abalar. Tudo o que ela diz é, Dizendo isso, ela ordena que o barbeiro Dr. Welch inicie o processo. Enquanto a aluna, amarrada, grita de medo, ele coloca um capacete estranho na sua cabeça e começa a fazer um corte de cabelo. Depois de um tempo, seu penteado muda, assim como seu comportamento. A garota, que era rebelde, arrogante e rude, há apenas alguns minutos, agora está calma e educada. Verônica, que está observando de longe com Claire, finalmente entende como os alunos são educados ali. Enquanto isso, Claire revela que fraturou a cabeça quando era criança e que uma placa de metal teve de ser colocada em sua cabeça por precaução. Essa placa aparentemente a salvou de se transformar em uma daquelas alunas sem graça quando cortou o cabelo no ano passado. Mais tarde, enquanto as duas continuam conversando, Claire menciona o motivo pelo qual não quer fugir. Ela e sua irmã chegaram à escola no mesmo dia, mas somente ela manteve a sanidade. Agora, se ela sair sozinha, teme que a senhorita Genevieve machuque a sua irmã. Ao ouvir isso, Verônica promete bolar um plano para libertar todos os alunos do feitiço que os está prendendo. Na manhã seguinte, na cantina, ela tenta incentivar os alunos a serem rebeldes assoviando, mas acaba sendo repreendida pela senhorita Genevieve. Durante a conversa, Verônica revela acidentalmente que ela e Claire testemunharam a sessão de corte de cabelo de uma colega. Isto enfurece a senhorita Genevieve e ela promete mudar Verônica para melhor esta noite. Algumas horas depois, Verônica, assustada, corre para o quarto da sua única amiga Claire e descobre que ela cortou o cabelo novinho em folha. Acontece que, depois que Verônica revelou inadvertidamente que elas estavam espionando o senhor Welch na outra noite, a senhorita Genevieve se aproximou de Claire, removeu a placa de metal da cabeça e cortou o cabelo dela. Agora ela está sem emoções e sem graça, como todas as outras alunas. Com isso, a única esperança de Verônica de escapar daquela escola miserável se foi. Mais tarde, ela se deita em sua cama, esperando que a senhorita Genevieve a leve embora e a mude para sempre. Enquanto isso, sua colega de quarto, Heather, chega e menciona que é hora do jantar, então elas precisam ir. No entanto, Verônica não está de bom humor. Em vez disso, ela começa a falar sobre a sua infância, quando era feliz e não se importava nem um pouco como o que estava acontecendo no mundo. Em seguida, ela pergunta a Heather como é viver uma vida entediante e controlada, mas como era de se esperar, ela não entende nada do que está dizendo. Apesar disso, Verônica decide dar um presente de despedida para sua colega de quarto. Ela pega o seu MP3 e o entrega a Heather, que fica totalmente sem palavras. Ao fundo, alguns ruídos de estática podem ser ouvidos, o que indica que Heather está tentando se lembrar das suas memórias passadas. De repente, ela pressiona um botão e uma música pop começa a tocar. Heather sente uma dor excruciante em seus ouvidos por causa da música, mas depois de um tempo ela se acalma. Surpreendentemente, ela recuperou a sua sanidade e todas as lembranças que tinha antes do corte de cabelo. Na verdade, ela nem se lembra de como foi parar nessa escola. Isso deixa Verônica muito feliz, pois ela finalmente encontrou um antídoto para curar os alunos doentes. Assim, sem perder tempo, ela começa a planejar algo com Heather. Depois de um tempo, ela vai até a sala da senhorita Genevieve e diz que está pronta para cortar o cabelo. As duas, então, se dirigem à barbearia do Sr. Welch, mas no meio do caminho, Verônica muda de atitude e começa a insultar a senhorita. Ao mesmo tempo, ela sinaliza para sua colega de quarto para iniciar o plano. Heather, que na verdade está na sala da senhorita Genevieve, pega o alto-falante e o coloca do lado de um microfone. Em seguida, ela liga o alto-falante e a mesma música pop começa a tocar em todos os dispositivos de anúncio da escola. No início, todos os alunos são profundamente afetados pela música e logo voltam a ser eles mesmos. Claire, que está na cantina, finalmente se reconcilia com a sua irmã depois de um ano. Na cena final, todas as meninas aparecem no playground, gritando e se divertindo como adolescentes normais. A senhorita Genevieve tem que ordenar que elas voltem para os seus quartos, mas não tem sucesso. Com o feitiço quebrado, as meninas estão selvagens e despreocupadas como deveriam estar. O filme termina quando todas as alunas, incluindo Verônica, Heather e Claire, correm em direção ao portão de saída da escola. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.